Isso já é unânime aqui no Shopto. Pensou em sistema de aquecedores a gás, pensou, claro, em serigás. Olha só, mas agora eu quero falar com você. Tá pegando a chave do primeiro imóvel agora pra você também. Síndico, ó, medidores a gás com preços fantásticos, ainda mais se for vendido no varejo, né, Simone? Isso mesmo, Bruno. Nós estamos com uma condição especial em medidores G1.6 da marca Dallal, específico para aquecedores digitais. E também medidores G0.6, também da Lallal, para aquecedores mecânicos. E a instalação? Instalação é com nossos próprios técnicos. Não vai ter dor de cabeça nenhuma e, claro, aqui você também encontra a marca Rinai, uma das melhores marcas do mundo, em se tratando de sistemas de aquecedores a gás e com preço fantástico já com a instalação também, né, Simone? Isso mesmo. Também já com a instalação aquecedores 23 litros por minuto, linha digital. Ele tá saindo apenas por R$ 1.380,00 ou instalado com kit ligação, kit chaminé e mão de obra a R$ 1.560,00. E a gente consegue passar lá esse valor? Marcelamos até seis vezes no cartão Visa e Mastercard. Essa é a Serigaz, aqui na rua Tibagi. Lembra pelo meu número? 498. Telefone, claro. 3324-1508. Essas e outras ofertas, serigaz.com.br. Vem pra cá. Obrigado.